Uma folha qualquer Alã veio de uma forma para unir a nossa família Então Alã para mim é tudo Eu amo muito ele, ele é um menino especial Todo mundo se encanta com as coisas dele Eu amo muito você, papai te amo Olá Aninha, tudo bom? Aqui está aqui, pai e mãe em nome de João A gente quer, para menos a você Por esta data maravilhosa na sua vida Tem muitas etapas que virão na frente Mas o que a gente quer dizer para você é o seguinte Parabéns, eu e sua mãe, João e sua avó E toda a sua família estamos aqui para lhe apoiar No que for preciso, tá bom? Vamos em frente, beijo, tchau Luca, papai e mamãe estão aqui Para lhe parabenizar pela formatura E que você continue ensinando esse menino Esperto, inteligente E que a gente te ama Você é nossa vida Você é o sol de todos os dias para a gente Bem, Paulinho, para mim É uma parte muito especial da minha vida Eu acho que Se não fosse ele São quatro Então meu coração é dividido por quatro partes iguais E ele é o que preenche uma parte bem grande da minha vida Porque acho que eles são a razão do meu viver Ele tem que me dar força, tem que me dar esperança, tem que me dar tudo Para mim ele é muito importante Além de tudo é muito inteligente E não é uma criança trabalhosa Eu acho que Ela é uma parte do meu tudo Maria Luiza, para mim Maria Luiza, para mim É o significado de amor Eu sempre já nasci com esse intuito de Tê-la E Deus mandou você do jeitinho que mamãe sonhou Então assim, eu estou Juntamente com todos os familiares aqui Para prestigiar a sua primeira De muitas formaturas que virão Com fé em Deus E o que eu mais rogo ao Senhor É que eu Seja permitida Permitida por ele Estar no seu lado Todos esses momentos Segurando a sua mão E te dando Forças Tá certo? E sempre te guiar Para o melhor caminho Eu lhe amo muito, filha Muito, muito, muito Vida, rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer Ao ver o que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Numa folha Qualquer Eu desenho Só o amarelo Descolorirá E com cinco ou seis É prazer Fácil Fazer um castelo Esse momento É uma grande conquista A gente tá alfabetizando ela Tanto eu como o pai Estamos muito orgulhosos De você, minha filha E quero só dizer Que você é muito importante Pra gente Tudo que a gente faz Tudo que a gente conquista É pensando no seu No seu bem-estar Na sua educação No seu dia-a-dia E no seu futuro Então nós te amamos muito E esperamos que você tenha um futuro muito Proveitoso Papai e mamãe te amam muito Você é o maior O melhor presente de Deus Que Deus possa trilhar um caminho Maravilhoso Na sua vida Mamãe te ama muito Sua família Amo você bastante Amo você bastante Você é uma dádiva de amor De felicidade sem fim Não há nada maior Do que o meu amor por você Mamãe te ama Deus te abençoe Hoje é um dia muito especial pra você E mamãe está aqui Pra lhe desejar Toda a felicidade do mundo E dizer que você É a melhor filha do mundo Mãe te ama muito Você é uma criança Muito amada por Deus E por sua família Pelo seu pai Pela sua mãe E sua irmãzinha Lianda Nós te amamos muito Porque você É uma criança assim Educada É uma criança amável É uma criança que se preocupa Com o próximo E eu estou aqui Juntamente com seu pai E sua irmã Para dizer o quanto nós te amamos Beijo filha Você é maravilhosa Filha é muito importante Sua formatura Você é uma filha maravilhosa Linda Seja um homem inteligente Amável Ame sua família E acima de tudo Seja muito inteligente Que se torne uma moça Linda e maravilhosa Bom Eu quero que Dizer a você Luiz Que papai te ama E papai quer Que você se interesse Mais nos estudos Para ser uma grande Pessoa quando crescer E deixe mais Essas coisinhas Que você tem Com sua mãe Sou eu que vou seguir Você é do primeiro Rabisco até o Beabá Em todos os desenhos Coloridos vou estar A casa Amontanhando as nuvens Mais no céu Eu em nome da família Me sinto muito honrada E parabenizo a todos Em especial o meu príncipe Que é o amor incondicional da minha vida Eu como pai de Luiz André Eu sou muito feliz por ter um filho maravilhoso e carinhoso De nossa família Nós vivemos muito unidos Graças a Deus Quero dizer para você Parabenizar você Por essa nova etapa da sua vida E que venha uma nova estrada Por aí Cheio de conhecimentos Amizade Quero Agradecer a você Por esse filho maravilhoso Que você é Dedicado Muito dedicado também E meu nome Em nome dos seus irmãos A gente quer desejar Uma boa sorte Seu pai de um potaque Infelizmente Mas ele também mandou Um grande beijo E uma boa sorte Para você Nesse seu novo caminho De conhecimento Boa noite O meu nome é Marcelo Carlos Sou o papai do Rio Anvito E eu quero Homenagear você Pela sua nova etapa Da sua vida Que Deus te ilumine sempre E que te proteja sempre Que papai do céu Te ilumine Os seus caminhos E que papai aqui na terra Vai fazer de tudo por você Nunca se esqueça Que papai te ama muito Beijo Meu Pedro Miguel Meu amor Minha vida Meu pedoquinha Mamãe está aqui hoje Feliz Orgulhosa de você demais Por mais essa conquista Você é um garoto especial Cheio de energia De alegria É quem anima a nossa casa É quem faz festa de tudo Mamãe te ama muito Muito, muito, muito Papai, Samuel A nossa família Está muito feliz Pelo dia de hoje Parabéns Que você continue Nesse caminho Estudando Inteligente Se esforçando Para que você alcance Tudo o que você desejar Na sua vida Um beijo bem grande Eu te amo Meu amor Muito além dos sonhos Ou qualquer das fantasias Existe um paraíso Que o amor mais puro fez Quanto mais... Oi, princesa, tudo bom? Hoje é o dia da sua formatura Um dia muito especial para você E estou aqui para dizer a você O quanto eu te amo E o quanto eu estou orgulhoso de você Esse dia é uma parabenização Ao seu esforço Ao seu estudo Você foi muito estudiosa Isso é muito importante Eu só sei de uma coisa Que nós deixamos muito, muito felizes Por sua formatura Esse dia especial E queria dizer que nós te amamos Muito Oi, princesa Estamos muito felizes Pela sua formatura E te amamos muito Essa primeira formatura de mundo Se Deus quiser Se Deus quiser Te amo Filha, mamãe veio aqui hoje Para te falar O quanto mamãe te ama O quanto mamãe está orgulhosa de você Nessa primeira formatura A primeira de muitas Que ainda vão vir E mamãe vai estar sempre do seu lado Te ajudando a conquistar Cada passo, cada degrau Tá bom? Que a gente é parceira E mamãe te ama ao infinito e além Beijo, filha Minha filha Beatriz Eu fico muito feliz Pela sua formatura Isso é um presente que você dá A mim, a sua mãe E as suas irmãs Quero te falar que Eu sou muito grato a Deus Por ter me dado Uma pessoa tão boa De coração puro Que se importa Com as dificuldades Tanto a de papai Quanto a de mamãe E está ali No dia a dia com a gente Lutando por nós Comigo E nos fazendo felizes Eu quero lhe dizer Que eu fico muito feliz E sua mãe também E nós te amamos Bem Carlos C O papai passou o dia procurando Palavras pra lhe dizer Palavras que o definam Mas só tem uma palavra Que a gente possa definir O que a gente sente por você Que é a palavra amor Papai ama muito você Esse amor é um amor Um pouco complexo Mas é um amor Muito verdadeiro Muito puro E que ele cresce A cada dia A cada desenvolvimento seu Cada conquista sua É conquista nossa Então papai ama muito você E conte com seu pai Pra toda a sua vida Você tem mais que um pai Tem um amigo Tem um parceiro E sempre vai estar do seu lado O pai ama você Beijo Estamos muito felizes Por sua formatura Tudo ao seu jeito Você é uma criança muito amada Muito especial pra nós Um presente de Deus pra nós Estamos felizes de ser seus pais E sabemos que temos uma missão Você tem uma missão Muito grande Nos nossos livros E nos fazer E nos fazer pessoas melhores Eu ainda estou crescendo E seu ser Me ensinou que o certo Deve estar no coração Ainda bem Pois dentro dele Tem você Sei que guarda na memória Coisas lindas pra lembrar Coisas lindas pra lembrar Cenas que somente Deus pode apagar Quando eu cantar Vai descobrir E sentir que o amor é uma semente Você plantou Chegou a hora de colher Eu te amo e tenho orgulho em te dizer Que ainda bem que do meu lado tem Maria Alice Parabéns pelo seu dia Primeira formatura A gente está muito orgulhoso Por você Por você ser uma pessoa Tão maravilhosa Tão delicada Tão especial A gente te ama Tá filha Beijo Mamãe está muito orgulhosa de você Você continua essa menina linda Meiga E que venha muitas e muitas Formaturas pela frente Beijo Alice Hoje é um dia muito especial Pra todos nós Que estamos muito orgulhosos de você Minha filha Que você seja muito feliz Alice A gente está muito feliz Hoje minha filha Porque É um dia muito especial pra você Uma nova fase da sua vida E eu sei que Você vai ter muitas vitórias Como você já fez E vai alcançar muito mais Beijo Nós te amamos Oi Maria Eu quero dizer que Você é A razão da minha vida Ai meu Deus Você e sua irmã São tudo pra mim Tudo Amo você demais Tenho muito orgulho de você Pelo seu esforço Por ser tão pequena E tão guerreira Porque não é fácil O dia a dia da gente Não é fácil Você sair de casa tão cedo Pra vir estudar Pra lutar pelos seus sonhos E todo o sacrifício Que a gente faz Eu, você Sua irmã Seus avós Seu tio Então assim Eu quero lhe dizer Que você é tudo na minha vida E que eu te amo demais Oi filho Eu tô aqui pra dizer Que eu te amo muito E que tô muito orgulhosa Porque você tá vencendo Mais uma coisa na sua vida E eu tenho certeza Que essa é a sua primeira vitória E que não tenha dúvida Que eu sempre vou estar ao seu lado Sua mãe sempre vai estar com você Em todos os momentos da sua vida Sempre do seu lado Nunca esqueça disso Que sempre vai ser Eu, você Sempre, sempre Pro resto da sua vida Tá certo? Te amo muito Te amo muito Te amo muito Pra sempre Um beijo Laura Maria A princesa de papai De mamãe A curiquinha lá de casa A menina de Luiz Ricardo Há quase sete anos Você tava nascendo De presente pra sua mãe No dia do aniversário dela Que maravilha Você foi tão querida Tão desejada E hoje Tá se formando No ABC É uma felicidade Muito grande Pra mim Pra sua mãe Pra seu irmão Que queria tanto Uma irmãzinha Nós estamos muito felizes Hoje Nesse dia Nessa noite especial Então Vamos agradecer a Deus Por tudo O que aconteceu Na nossa vida E pela maravilha De ter você Como filha E como irmã Meus beijos Parabéns muito grande Do seu pai Da sua mãe E do seu irmão Luiz Ricardo Beijo Beijo Laurinha Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Quando o lápis entou Me dá a mão e me dou uma nuva E se faço chover Com dois escudos Tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho Azul do papel Num instante imagino Uma linda gaivota Voar no céu